Quando me procurar Se todo o coração O Senhor quer ser E me encontrará Nos quatro cantos desta terra Pode-se ouvir alguém chorar São lágrimas de esperança Por um futuro que ainda vai chegar Promessas de um avivamento Que o mundo inteiro vai tocar Tomamos posse da herança O que Deus falou Me cumprirá Brasil, em Deus todo existe um povo Brasil, uma gente quer te amar Reclama ao Deus Que acredita nas promessas Ele virá Restaurando a nossa terra Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar Se humilhar Se humilhar E orar E orar Se a minha paz se buscar Se humilhar O que se chama pelo meu nome Dos seus caminhos maus Se desviar Eu ouvirei Eu ouvirei Redoarei Sua terra sararei Sua terra sararei Sua terra sararei Quantos aqui fazem parte deste povo Que clama a Deus Que acredita nas promessas Ao nosso redor nós podemos ver tantos gigantes Mas vimos espiar a terra E a reportagem que vamos trazer Para os nossos compatriotas Para os nossos irmãos Não é que os gigantes são grandes E que nós somos como gafanhotos Mas sim que o nosso Deus é maior do que qualquer gigante que exista nesta terra E Ele os entregará nas nossas mãos Eu queria que você desse a mão Para o seu irmão E se você puder Quero pedir algo mais Eu queria que você se ajoelhasse no seu lugar Se você puder fazer isto E eu quero que você saiba Se você não pode ajoelhar o corpo Ajoelhe o coração Mas eu quero que você saiba que nesta noite Se prostre adiante do trono do rei dos reis Do poder supremo que existe em Brasília Que é o poder de Deus Não O mesmo número de pessoas que veio aqui Celebrar e se alegrar Com o pentacampeonato no futebol Não são 500 mil Mas Um milhão e duzentas mil pessoas Se prostram neste solo Nesta noite Derramam suas lágrimas nesta noite Derramam seus corações nesta noite E que você faça isso Com toda a sua intensidade Pedindo Deus Estar na nossa terra Deus O Senhor trouxe cada um Desta multidão Deus Que cada um desça agora Os degraus E com o seu coração Vamos orar E com o seu coração Vamos também nos alegrar Quando nós vimos a promessa Cumprida Senhor Nós nos prostramos Não apenas Senhor exteriormente Mas prostramos o nosso coração Senhor Somos aqui Mais de um milhão de pessoas Que se chamam pelo teu nome Representantes Senhor De norte a sul De leste a oeste do Brasil E nos unimos aqui Num só propósito Estamos aqui Senhor Para derramar Nostras lágrimas E nossos corações Sobre este solo Senhor Sobre este solo Senhor O chão Senhor Não falamos de ilusões Não falamos de utopias Ideias criadas pela mente humana Mas da realidade da tua palavra Que diz Que se o meu povo Que te chama pelo meu nome Se humilhar e orar e me buscar E se converter dos seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Nós queremos Pai Senhor Nós queremos nos humilhar Nesta hora Nós que somos teus filhos E temos autoridade E temos autoridade Senhor Nós queremos nesta hora Senhor Nos identificar oh Pai Com os pecados do nosso povo E pedir perdão oh Senhor Por cada um deles Guia-nos nesta intercessão oh Senhor Espírito ensina-nos a orar Queremos Pai Nos desviar dos nossos maus caminhos Queremos Senhor Verdadeiramente nos arrepender Pelos nossos pecados Pelos nossos pecados Medo oh Pai Meto oh Pai A nossa negligencia Igreja Igreja Não Aaaaaah Pai não vivemos Por modo tigre Do evangelho Pai E por isso o nome do Senhor Senhor, oh Deus, tantas vezes ser envergonhado na nossa nação Redore, Senhor, pelo mal testemunho